Nós encontramos aí vários objetos ligados a tráfico de drogas. Essa casa aqui é conhecida como um ponto. E encontramos aí um DVD, provavelmente produto de furto ou roubo. Isso aí pode ser trocado aí com um entorpecente. Operação continua. Obrigado. Então essa casa aqui está mostrando ponto aqui de usuários, fazendo uso aqui. É, essa vizinhança vem reclamando aqui dessa residência. Hoje ingressamos aqui e verificamos que realmente alguns objetos aí para consumo de droga e o DVD que foi encontrado lá dentro. O DVD ninguém sabe, ninguém viu. É como a gente não teve condição de fazer uma verificação, posteriormente verificaremos aí a origem, a procedência, se há alguma coisa nesse sentido.